A polícia registrou duas denúncias de estupros de vulneráveis no Vale do Aço. É pra todo lado. Uma em Santana do Paraíso e outra no bairro São Geraldo, em Coronel Fabriciano. Ambos os casos, é o que diz a polícia. Tem adolescente de 12 e de 13 anos de idade, né? Os acusados foram encaminhados à delegacia de polícia. A Gisele Ferreira tá chegando pra contar dessas duas ocorrências distintas, o que elas guardam de em comum é essa questão de estupro de vulnerável, né, Gisele? Pois é, Nico. O que essas duas ocorrências têm em comum é que os dois foram presos, os dois suspeitos foram detidos e as duas adolescentes tiveram coragem de denunciar. Eu ouvi você falando agora há pouco com o Miguel, né, que as pessoas estão perdendo o medo e é isso mesmo. Tem que perder o medo. As duas adolescentes contaram à polícia. Eu vou falar primeiro desse de Coronel Fabriciano. A menina de 13 anos de idade contou que o padrasto chegou em casa alcoolizado e começou a fazer comentários do tipo que se ela não tivesse relações sexuais, ela acabaria sendo abusada. A adolescente contou que o homem pediu a ela um abraço e então ele teria aproveitado este momento do abraço e acariciou as partes íntimas da garota. Então, ela contou à polícia militar que começou a chorar, empurrou o padrasto e se escondeu. A vítima relatou também ter sofrido outros comentários de cunho sexual, porém, ele negou todas as acusações, mas ele foi levado para a delegacia de polícia civil por crime de estupro de vulnerável, porque a menina, né, ela tem 14 anos de idade. E o outro caso foi registrado em Santana do Paraíso. A adolescente de 12 anos estava na casa de uma amiguinha dela e o homem, né, o pai desta amiga teria também abusado dessa menina. Ele pediu para ela uma foto e também pediu para ajustar o cordão do short que ela estava vestindo. Então, ele aproveitou este momento para poder passar as mãos nela. E ela disse que correu, contou para a amiguinha o que o pai da amiga tinha feito. Olha que situação, Nico. E as duas correram para um supermercado próximo da casa delas, onde pediu a ajuda e a polícia militar foi chamada. A polícia militar foi até a casa deste homem e este homem foi levado também para a delegacia de polícia civil e colocado à disposição da justiça, Nico. Nossa, que Deus do céu, Gisele. A gente falou aqui, vou repetir, a questão das vítimas estarem denunciando, que é ótimo. O bom seria que não existisse isso. É que não tivesse esse tipo de caso. Mas pelo menos as vítimas estão tomando coragem, né? É, e tem que tomar mesmo, o que disse a Gisele. Ninguém tem que ficar subjulgado a abuso de ninguém, não. É, que conversa é essa? Olha, quantos casos nós já falamos aqui, tanto com a Gisele ou com os outros repórteres, com o Fantoni, nesse início de ano, nós estamos o quê? No mês de abril aqui, já se foram janeiro, fevereiro, março. Se for colocar aqui na ponta da caneta a quantidade de coisas que a gente falou de abuso aqui, de estupro de vulnerável, sobretudo estupro de vulnerável. É assim, é sem medida, né? É sem medida. Obrigado, viu, Gisele. Nós estamos juntos com as vítimas nessa aí e estamos com a polícia também na apuração desses fatos. Aí acompanha de perto e traz novidades pra gente aqui. Gisele Ferreira.